Mas o direito de quem quer ficar não está sendo respeitado, porque se fosse respeitado eles já teriam apresentado o nosso projeto de urbanização. Já existe um projeto de urbanização que foi feito em parceria com as universidades UF e UFRJ, que é o Plano Popular da Vila Autódromo, que foi premiado internacionalmente. Dentre 170 projetos, esse projeto foi premiado, foi feito por pessoas muito competentes, capazes e esse projeto poderia ter sido reaproveitado antes de toda essa remoção, de toda essa desapropriação. E esses moradores que foram embora poderiam estar aqui, porque esse projeto foi orçado em 14 milhões, com toda a comunidade estando presente. Eles construíram o Parque Carioca, que foi em torno de 120 milhões, que muitos dos moradores aqui foram para o Parque Carioca, esse conjunto habitacional que a Prefeitura fez. E fora as indenizações, quando a pessoa não quer ir para o conjunto, tem a indenização. Então, seria muito mais viável, economicamente falando, se eles tivessem urbanizado toda a comunidade, porque o projeto inicial contava com toda a comunidade, sem nenhum tipo de remoção, estava com um valor, né? Se você vai gastar 14 milhões para urbanizar uma área, já gastou 120 milhões para construir um conjunto habitacional, e já gastou mais ou menos em torno de 100 milhões em indenizações, seria muito mais viável fazer o projeto. Muito mais, muito mais. É muito mais econômico. Há dois meses atrás, também, 114 milhões, o pessoal da Barra, como do grado da Barra, começaram a perseguir a Prefeitura, questionando sobre isso, porque uma casa de comunidade está valendo tanto dinheiro, está desvalorizando os imóveis inteiros, então, eles já estão em 114 milhões naquela época, e lá para cá já foram indenizados muitos anos, já devem estar em 150 milhões. É que agora eles não estão mais publicando na internet, agora eles tiraram da internet, estavam na internet, só era acompanhando a internet, ia ver a negociação de cada um. Mas por que eles estão, assim, indenizando, né, e estão saindo essas indenizações altas, como eles dizem? Porque eles não podem desapropriar, é uma área que não pode ser desapropriada. E ele está desapropriando tudo, né, quando eu digo, né, a Prefeitura está desapropriando tudo, sem apresentar nenhum projeto público para essa área. Porque quando você desapropria, né, uma área, você tem que apresentar um projeto público. Até hoje não foi apresentado. Existem só argumentos que uma hora é uma via pública, uma hora é uma alça viária, uma hora é dano estético. Tem vários argumentos, mas não tem, de fato, um projeto público que ele apresente e diga o porquê que ele está desapropriando. Por isso que tem essas negociações altas, porque é uma área que, na verdade, não pode ser desapropriada. Então, é muito desleal, né, é muito injusto, principalmente com quem quer ficar, está lutando até hoje para ficar, a gente vê que, né, infelizmente, enfim, as pessoas vão saindo, até porque às vezes acham que vai ser uma boa oportunidade, mas essa área ficando, quer dizer, por mais que fique uma comunidade pequena e urbanizando, a gente está morando num local que é pacífico, que é tranquilo, é uma das comunidades que eu acredito que no Rio de Janeiro não há outra comunidade, igual a Vila Autódromo, né, com a dona Dalma, a equipe que eu moro aqui há muito mais tempo que eu estar aqui, né, dona Dalma, quantos anos? Quer dizer, a dona Dalma é uma das moradoras aqui, assim, mais antigas que estão existindo, né, ela criou aqui os filhos, tem os netos, já tem bisnetos e quer continuar, né, dona Dalma. Criando aqui e vendo os netos e os bisnetos crescerem. Então, assim, eles estão desapropriando não só casas, mas eles estão também desapropriando as histórias de vida, né, retirando, né, o direito de... você cria vínculos aqui, você cria amizades, você, né... É uma grande família. É uma grande família. E aos poucos isso vai sendo desfragmentado, porque vai picotando. Mas ainda assim a gente luta porque a gente acredita que a promessa que foi feita vai ser cumprida, que o prefeito falou também em urbanização, que aquela Vila Autódromo teria a urbanização. E a gente quer que o nosso direito, de fato, seja respeitado, né, e que seja cumprida essa promessa que foi feita. É isso que a gente está aguardando hoje, a urbanização da Vila Autódromo, porque os que estão ficando são os que querem ficar. E ele disse que quem quisesse ficar, podia ficar. Ele não falou o número de pessoas, né, que teria que ficar... que se ficasse 10 ou 20 ou 30, que não poderia. Ele falou que quem quiser ficar, pode ficar, quem quiser ficar, vai ficar. Ah, isso aí está aí, só vocês colocarem lá no YouTube, enfim, no Face, que aparece. Então, não delimitou o número exato de pessoas. Então, quem quer ficar, pode ser 20, 30, 5, 10. O certo é urbanizar e cumprir para a promessa que foi feita. E é isso que a gente está resistindo, que quer continuar na Vila Autódromo, que gosta desse lugar, que gosta, né, de toda a história que nós já construímos aqui, e pretendemos construir, né, ainda mais, estamos aguardando agora. É isso.